Olá, meu respeitável público! Tudo bem com vocês? Eu sou o Juliano Bonfim e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Portal dos Atores aqui no YouTube. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 10 celebridades que largaram a carreira de ator. Mas antes de eu contar pra vocês quem foram os 10 atores que simplesmente falaram gente, cansei disso, estou fora, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá um joinha porque isso ajuda muito, gente. Isso incentiva e faça com que eu não largue a carreira de YouTuber, hein? Em primeiro lugar vou falar de uma atriz da Rede Globo que todo mundo sente falta dela até hoje. Tô falando da atriz Lídia Bronde. Lídia Bronde começou a sua carreira aos 15 anos na novela Márcia e Seus Problemas. De Lolita da Playboy, a grande heroína das novelas, Lídia foi um nome muito forte no mundo da atuação dos anos 80 e 90. Depois do final das gravações da novela Meu Bem e Meu Mal de 1990 da Rede Globo, Lídia decidiu se afastar das novelas e do mundo da fama. Logo após sair da novela, Lídia foi se tratar de uma síndrome do pânico, fez faculdade de psicologia, abriu um consultório em São Paulo e não quer mais saber do mundo da TV. Nas raras vezes que ela aparece na mídia é com o marido, Cássio Gabos Mendes, com quem ela se casou aí nos anos 90, com quem ela contracenou, se apaixonou, casou e hoje vive feliz e raramente aparece nas colunas sociais. Pois vai começar a ver agora. Porque aparentemente você ganhou esse round, né? Você tá aí vestida como você queria, com o passaporte que você queria e o nome que você queria. Mas na verdade sabe onde é que você tá, Fátima? No chão. A segunda pessoa que eu vou falar é um ator que muita gente conhece pelo filme 007. Estou falando de Sean Connery. Bond. James Bond. Sean Connery é um ator britânico que ficou muito famoso por interpretar vários filmes do 007. Foi aí considerado um grande galã dos anos 70. Fez muitos, muitos, muitos filmes. Alcançou muita fama, mas uma hora falou Chega gente, cansei. Decidiu abandonar a carreira após o fracasso do filme A Liga Extraordinária de 2003. Falou que estava muito decepcionado com a indústria do cinema de Hollywood. Colocou o pezinho pra cima e hoje mora na Espanha com a esposa só aproveitando. Outra pessoa que decidiu largar tudo foi uma pessoa que ela nem queria estar ali, coitada. Ela se enfiou no negócio sem querer. Gostou, mas não é muito a praia dela e ela resolveu sair. Tô falando de Ana Lilia de la Macorra, a nossa querida Patti do Chaves. O que eu digo é que a luz elétrica é bem mais útil. Porque a luz do sol ilumina só quando é dia, ou seja, quando não faz falta. E a luz elétrica ilumina só de noite, quando tá tudo escuro. Bom, gente, na série Chaves já tivemos várias Patti, mas a Patti mais famosa que a gente conhece é a Ana Lilia de la Macorra, que ficou aí vários episódios, mas todo mundo lembra dela, né? Tem ela como um personagem fixo, no desenho ela é um personagem fixo, mas a atriz, pasmem, ela nem era atriz, ela era da produção de Chaves. O Roberto Bolanhos, ele tinha aberto teste para atrizes fazerem a Patti. E aí não conseguia achar nenhuma. E a pessoa da produção que organizava aquelas atrizes do teste era a Ana. E uma vez o Roberto virou para a Ana e falou, por que você não faz? Ela ficou toda assim, não, não. Ele falou, faz, vamos ver, vamos ver como fica. Ela fez, ele amou, ele falou, é você. Ela participou aí de alguns episódios, mas depois ela falou, gente, não é pra mim. Não é minha praia a atuação, eu gostei, mas não. A Ana, assim como a Lídia, também é psicóloga, né? Atua numa clínica lá no México. Ela gosta muito de ser reconhecida como a Patti. Ela vem para o Brasil, por exemplo, para eventos de fãs de Chaves. Ela participa de eventos no mundo todo. Mas ela realmente não curtiu estar atuando. Não curtiu ali estar na TV, no Chaves. E já falou, não é minha praia. Vou fazer o que eu realmente gosto. O próximo ator que eu vou falar é um ator que eu lembro muito da minha infância. Principalmente da novela Vamp. Estou falando de Henrique Farias. Henrique Farias conseguiu a fama no Brasil todo com o personagem Ringo Starr, com dois R's, tá? Na novela Top Model de 1990. Logo depois veio o convite para fazer a novela Vamp. E onde foi aí um auge da carreira do Henrique. Que ele curtiu muito fazer. E é um personagem muito querido por todo mundo que assistiu a novela. Poucos convites apareceram. Com 18 anos o Henrique se tornou pai. E decidiu largar tudo e se dedicar à família e aos estudos. Ele é advogado. Não pensa em voltar para a TV. Nem cogita isso, gente. Ele fala que ali nos tribunais que ele se realiza... A próxima pessoa que também decidiu abandonar tudo foi a atriz Mara Wilson. Que você deve se lembrar dela do filme Matilda. A Mara Wilson, quando ela era pequenininha, ela via o irmão fazendo pequenos comerciais na TV. E ela pediu muito para a mãe levá-la. Ela fez um teste para o filme Uma Babá Quase Perfeita. Passou, foi aceita e caiu aí na graça do público hollywoodiano. Uma das criaturas mais honrableas de toda a literatura. Você sabe aquele livro, Stuart Little? O filme abriu a porta para outros trabalhos. Por exemplo, o filme Matilda, onde ela fazia a Matilda. E foi um sucesso de público. Até hoje passa, né? Alguns carais de TV, todo mundo se lembra da menininha de Matilda. De onde veio tudo isso? Da biblioteca. Da biblioteca? Você nunca pisou numa biblioteca, só tem 4 anos. Tenho 6,5. Tenho 4? Tenho 6,5. Se tivesse tudo isso, já estaria na escola. Porém, muitas coisas chatas aconteceram durante a gravação do filme. Inclusive, o falecimento da mãe da Mara Wilson, o que abalou muito ela. E logo depois, ela foi fazer um teste para o filme Operação Cupido. E perdeu o papel para a pequenininha Lindsay Lohan. E aí a Mara ficou arrasada, falou, não quero mais isso para a minha vida. Decidiu largar tudo. Virou escritora. E hoje é uma escritora até bem sucedida nos Estados Unidos. Faz uma ou outra participação em algum programa, mas geralmente como ela mesma. E não pensa em voltar a atuar. Outra pessoa que muita gente sente falta na TV é o Claudio Heinrich. Você lembra muito bem, tenho certeza, do Índio de Uga Uga, não lembra? Bom, gente, o Claudio Heinrich começou a carreira com 18 anos como Paquito da Xuxa. Virou cantor, virou ator. Foi destaque da primeira temporada de Malhação em 1995. E desde então foi engatando um papel de sucesso atrás do outro. Ele virou apresentador do Globo Ecologia e logo depois ganhou um destaque como índio Tatuapu em Uga Uga, que muita gente se lembra. Porém, a vontade de continuar trabalhando com jiu-jitsu, com esportes, falou mais alto. E há cinco anos, Claudio decidiu abandonar as telinhas e se dedicar somente a isso. Mora no Rio de Janeiro, dá aula de jiu-jitsu, de artes marciais. É um grande profissional, tem vários prêmios nessa área e não pensa em voltar pra TV. Outra pessoa que decidiu desistir da carreira, causando aí um grande choque no público brasileiro. Eu mesmo até hoje não acredito que ela largou tudo. Tô falando de Ana Paula Arósio. Com 12 anos de idade, a Ana Paula Arósio foi vista por um caça-talentos aí de uma agência que chamou ela e a mãe pra fazer testes, pra fazer fotos. Ela aceitou e foi um sucesso. Ela virou uma modelo com mais de 300 capas de revistas no seu currículo até ela começar a fazer novelas. Ela começou no SBT, ela fez novela como Éramos Seis e outras produções no canal até ir pra Globo e alcançar o seu auge com a novela Ilda Furacão. Satisfação. Maria do Socorro? Mas todo mundo aqui me conhece por Maria Tom Baume. E você? Como é que chama? Ilda. Por que você tá vestida assim? Eu ia me casar hoje. E o que você tá fazendo aqui? Tocaram você pra fora de casa? Não. Eu vim porque quis. E aí Ana Paula se tornou um grande sucesso, né? Novelas, séries, comerciais, cinema, teatro. Todas as áreas, Ana Paula estava envolvida e era sucesso em tudo. Bem em 2011, ela foi escalada para ser protagonista da novela Insensato Coração da Rede Globo. Tava tudo certinho, ela já tinha até cortado o cabelo pra entrar na personagem. Já tava assim, um dia antes da gravação, Ana Paula liga pro diretor e fala Cara, não quero mais. A direção e produção da Rede Globo ficou muito brava com Ana Paula Arósio. Até hoje, eles falam dela como uma pessoa que abandonou e fez o maior perrengue nos estúdios. Porque eles tiveram que cancelar a gravação e ir atrás de uma atriz de última hora. Ana Paula Arósio analisou sua vida e viu que era hora de ter sossego. De que ela não aguentava mais aquela pressão da fama e do ritmo de gravações. Ela foi morar no sítio, no interior. São raras as vezes que a gente vê Ana Paula Arósio aparecer nas colunas, em alguma foto. As vezes no Instagram aparece alguma coisa dela. Porém, ela está aí quietinha, feliz, casadinha, cuidando de cavalos. E fica aí oscilando entre Brasil e Europa, pra lá e pra cá, quase que no anonimato. Outra pessoa que todo mundo lembra, principalmente por ser o líder da vagabanda na malhação, é o Guilherme Beringer. Você lembra dele, né? O Guilherme Beringer começou a estudar teatro novinho. Com 18 anos, foi pra São Paulo pra investir. Conseguiu tirar umas fotos, engatou uma carreira de modelo. Foi pro Japão fotografar, voltou, até que conseguiu um papel na malhação. Foi um sucesso na malhação. Ele era o líder da vagabanda, onde a gente tinha também a Marjorie Cristiano. Todo mundo amou o Guilherme em malhação. Sabe, eu quero conversar com você. Ah, garota, dá um tempo. O debate já acabou. Não tô a fim de ficar batendo rouca com você, não, tá? Tô de saco cheio da sua voz. Você prefira da Natasha, né, Natasha? Logo depois vieram outros papéis também na Rede Globo. Ele também apresentou o programa Globo Ecologia por um tempo. Depois foi pra Record, onde fez algumas novelas, mas decidiu largar tudo. Hoje mora nos Estados Unidos, é casado, tem filhos e trabalha atrás das câmeras. Ele quer agora investir na carreira de diretor, de produtor. Então é provável que não veremos mais Guilherme nas câmeras, mas vamos ler o seu nome e saber que ele está atrás dela, com certeza. Parece que largar a carreira de ator pra virar psicólogo é uma coisa mais comum do que parece. Engraçado que essas pessoas fizeram um contrário de mim, né? Pra quem não sabe da minha história, se vocês quiserem que eu conte um pouquinho sobre a minha história, escreve aqui nos comentários. Eu fiz psicologia, me formei e larguei as coisas pra me tornar ator, pra me dedicar à carreira de ator, né? Mas essa atriz que com certeza tá muito viva ainda na memória dos brasileiros, e viva também de verdade, né? Ainda bem. Estou falando de Cecília Dasi, que tava aí em Por Amor, que recentemente foi até reprisado. Você lembra, né? Vê só que dia lindo, que Deus providenciou pra você, pra nós e pro Nando. Ah, quando é que ele vem? Ele disse? Acho que hoje mesmo. Nós precisamos fazer a comida que ele gosta. Ai, o bolo, vamos lá, a gente tem que fazer o bolo pro Nando. A Cecília Dasi, ela começou a atuar com 6 anos de idade na comédia da vida privada. Desde então, milhões de trabalhos surgiram pra ela. Inclusive, o mais famoso, que foi a novela Por Amor, onde ela fez a Sandrinha. Ela fez diversos outros programas de TV. Ela apresentou TV Globinho. Ela fez filmes, peças de teatro, novela. E em 2012, ela decidiu largar tudo pra se dedicar aos estudos. Hoje, a Cecília é psicóloga. Ela até tava com o canal no YouTube, mas ele não é atualizado há mais de um ano. Faz falta, porque era bem legal, tinha dicas bem legais. E a gente matava a saudade dessa atriz que a gente tanto gosta. E tanto se apaixonou aí por ela e por amor, né? Eu percebo, às vezes, que as entrevistas que eu dei falando sobre a minha transição de carreira, as entrevistas foram conduzidas com manchetes e falas, aspas, com uma coisa quase como se eu tivesse ficado traumatizada com a minha carreira de atriz, como se eu tivesse raiva, como se eu tivesse querendo apagar as coisas do passado. E não é assim, né? Eu tenho uma relação muito pacífica com a minha vida. Não tenho arrependimentos, não tenho mágoas, não tenho nada traumático, não tenho nada... Oh, meu Deus, nunca mais! O nosso décimo lugar largou a carreira de ator, porque simplesmente pegou ódio do último personagem que interpretou. Tô falando aí do Jake Gleason, que fez o Joffrey Bariton. Espero que eu tenha pronunciado direito, gente. Eu não vi a série ainda. E o Jake, ele fazia um rei que era odioso, né? Era um personagem muito malvado. Tanto que morreu cedo na série, deixando muita gente feliz com a sua morte. E triste também, porque o ator saiu da série e, pior, largou a carreira. Aonde está indo? Você é meu copeiro, lembra? Pretendia trocar essa roupa molhada, majestade. Ah, não, não. Está perfeito do jeito que está. O Jake, gente, começou a atuar bem pequenininho, fez vários filmes, fez séries, mas ganhou fama mundial mesmo com o Joffrey de Game of Thrones. O Jake disse que o público confundiu muito o personagem com o ator, achando que ele também era um ser malvado e odioso, assim como o cara que ele interpretava, que era o Joffrey do Game of Thrones. Então ele cansou de tudo, voltou para a sua terra natal, que é a Irlanda, hoje estuda e não pensa mais em nada de atuação, não quer voltar a fazer isso nunca mais na vida. Inclusive, gente, existem muitos casos de atores que já foram agredidos por culpa dos seus personagens. Se você quer que eu faça um vídeo sobre isso, escreve aqui nos comentários, hein? Bom, gente, esses foram os 10 atores que desistiram da carreira. Espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades. Tem muitos outros atores que desistiram, gente. Tem uma lista aí para fazer uns 10 vídeos. Escreve aqui se você quer saber de algum ator. Se tem algum ator que você sabe e eu ainda não estou sabendo, escreve para a gente também. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, dar um joinha, compartilhar com os amigos. Conheça também os atores nas nossas outras redes sociais, está tudo aqui nos comentários. Vou ficando por aqui, gente. Um grande abraço, um grande beijo, fiquem com o Dioniso e Evoé.